Nicas, nicas tão curiosos, querem saber de onde vem o meu chi, querem saber de onde vem o meu cash Fô, uva, bro, eles ganham black, andam espalhando ninho, não tem mil arminha, mas qual a pena do gajo, não? É de um monte estranho, pô, mas caralho que é de um dinheiro de gajo É manhunguei, 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 é manhunguei É manhunguei, 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 é manhunguei Tchau, tchau.